Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de produção textual. Na aula passada, então, que a gente teve aula pelo Zoom, eu pedi para vocês fazerem uma carta argumentativa. E hoje vocês vão fazer uma carta do leitor. O que é uma carta do leitor? Na página 106 está escrito assim, na tabelinha que tem na página 106. Carta do leitor. O interlocutor cujo texto se publicou e ao qual se quer fazer uma crítica. As revistas, os jornais, por exemplo, recebem bastantes cartas do leitor. Por exemplo, vocês leem uma reportagem sobre um assunto, um assunto. E aí vocês querem fazer uma crítica ou até querem falar coisas boas sobre essa reportagem. E aí, então, vocês escrevem para o jornal ou a revista, colocando o posicionamento de vocês. Tá bom? E aí, gente, lá na página 111 tem um texto. Você pode não saber o que é Pubing, mas provavelmente está praticando. Então, vocês vão ler esse texto, tá? Referente à questão 9, tá? Então, vocês vão ler todo esse texto. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Contexto de produção. Comando de produção. Com base no contexto de produção acima apresentado, produzo uma carta do leitor dirigida ao editor da sessão estilo da Portal UOL. Então, a quem vocês vão se dirigir, tá? Em que você reconhece não ter se dado conta antes da leitura do texto do texto do que sofre com a dependência da tecnologia e de que frequentemente pratica o público. E argumenta com isso. Com isso tem afetado suas relações interpessoais. Então, você vai escrever, né? Para o editor da sessão estilo da Portal UOL, né? Que antes da leitura desses textos, né? Você não sabia, né? Sobre esse público, não sabia que praticava. Então, você vai escrever falando coisas boas, né? Dessa reportagem, né? Desse texto que você leu, dessa reportagem que foi publicada, né? Nesse veículo de comunicação, ok? Sua carta deve ser produzida com um mínimo de 10 linhas e um máximo de 15 linhas, tá? Assine apenas como leitor ou leitor. Lembrando, gente, como vocês vão fazer digitada, aqui esses 10 linhas e 15 linhas pode ser entre 8 e 10 linhas digitadas, tá bom? Qualquer dúvida referente a essa carta do leitor, que é bem simples, tá? Vocês me chamem que eu estou aqui à disposição, tá bom? Aí, na semana que vem eu não vou dar produção para vocês, porque eu vou deixar para vocês estudarem para a semana de provas, tá? Então, essa é dessa semana, semana que vem não tem produção, tá? Então, só vamos entregar na sexta-feira que vem e aí não vai ter produção na próxima sexta, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem, tá? Qualquer... querem que eu auxilie na produção dessa carta do leitor, só me chamar, tá bom? Beijos, até mais!